Música Eu tenho mania de juiz de futebol Pra todo canto que eu vou dar uma vida Acho bonito ser juiz de futebol Mas minha namorada acha muito esquisito A gente às vezes se desentende E ela não me compreende Eu me agito Eu me agito quando chego perto dela Quando dou um beijo nela O pensamento é no apito O apito, 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 o pensamento é no apito Quando chego em casa que me deito pra sonhar Eu sonho tanto que me acordo dando triste Me dando triste, com vontade de agitar Eu fico muito triste, cadê o meu apito? Eu me retiro da camarim Eu vou bater lá na cozinha Muito apito E muito apito, eu repito Não aguento Eu me agito quando amora de pensamento O apito, o pensamento é no apito O apito, o pensamento é no apito O apito, o pensamento é no apito Eu tenho mania de juízo e futebol O apito, o pensamento é no apito Eu me agito quando chego perto dela Quando dou um beijo nela O pensamento é no apito O apito, 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 o pensamento é no apito